Saiba agora quais os benefícios que a Soesp Advanced oferece. Sementes inteligentes na absorção de água, rapidez na germinação e redução de custos, tratada com fungicida e inseticida, não rompe o tratamento do plantio. Sementes uniformes, alta pureza. São por esses e por tantos outros benefícios que esta é a semente ideal para a integração lavoura, pecuária e floresta. Comprove e evite imitações. Soesp Advanced. Tecnologia em pastagens. Tchau.